Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartuz de Crédito, Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre Nubank sendo atacado pelo Santander o Santander fez uma propaganda, colocou no giro do vigor aí para fazer uma propaganda onde no final da propaganda ele fala NU, NU, né? tirando um sarro, uma onda do Nubank, tá certo? e é sobre esse assunto que iremos para aqui no canal, hoje Olá amigos do canal Cartuz de Crédito, Alta Renda aqui é o José Vicentino de São Paulo passando para agradecer ao Leandro Vieira pelas incríveis dicas que ele dá no seu canal agora em janeiro eu passei 5 horas no aeroporto junto com a minha esposa, desconfortável naquele sagão esperando o avião e a partir disso eu comecei a pesquisar e descobri que existem salas VIPs que permitem que a gente espere o avião, espere o voo com muito mais conforto e através do canal do Leandro eu consegui fazer o upgrade dos meus cartões até então eu só tinha 2 cartões de nível Platinum, um Vizio e um Master e com as dicas do Leandro eu consegui 3 cartões de nível superior hoje em dia eu tenho um Mastercard Black, eu tenho um Vizio Infinity e eu tenho um Elo Diners Club então passei de 2 cartões que não me davam nenhum acesso a 3 cartões que me dão acesso e um que me dá acesso limitado ainda com um convidado então vale a pena assistir e vale a pena conferir as dicas do Leandro Vieira e esses eram os meus cartões antes de conhecer o Leandro Vieira e agora esses são os meus cartões após as dicas do canal tá faltando só o The Platinum Card agora pra eu poder fechar as 4 melhores variantes dos 4 maiores cartões do Brasil muito obrigado Leandro, tamo junto no comercial de hoje vocês devem ter assistido onde o comercial do Santander enfrenta aí o Nubank colocando o seu garoto propaganda pra atuar e falar do cartão Visa SX Visa Gold contra o cartão Nubank que também tem a versão Gold e versão Platinum tá certo? então eu quero com vocês aqui colocar os 2 cartões juntos entregar aí os benefícios que cada cartão tem e no final vamos realmente verificar se o Santander leva vantagem contra o cartão sem anuidade do Nubank lembrando que o SX também não tem anuidade no entanto necessita de ter pelo menos gastos mensais de 100 reais ou mais na fatura ou levar a chave Pix para o Santander e assim você ficaria livre da anuidade do cartão mas pra que vocês entendam o que eu estou falando veja este comercial veja não precisa nem estudar economia pra saber que não adianta nada te darei cartão com anuidade zero mas limite zero e benefício zero zero com zero pra mim é zero à esquerda aí tu tá lascado com o cartão SX você universitário pode ter um limite eixo do valor da sua mensalidade porque cartão tem que vigorar e pelar já basta eu e Fiuk e Rede Nacional agora nu? nu? nu quinha cartão SG e aí é provocação literalmente né nas redes sociais todo mundo comentando no nosso grupo do Black Car no grupo de fora aí o pessoal totalmente mandando pra mim as mensagens o corte do vídeo fazendo a zoação contra o Nubank devido é o Nubank vender aí para seu público que o cartão não tem anuidade e o Santander fala não tem anuidade mas não tem benefício pra que ter isso né e aí ele fala essas palavras que você viu um pedacinho agora é pra que se você ainda não percebeu um pedacinho onde ele fala nu? nu? num quinha dá uma olhadinha agora nu? nu? num quinha cartão SG agora vamos ver o que realmente o que o SX tem de bom e depois o que o Nubank tem de bom vamos comparar Gold contra Gold o Visa Gold e o Mastercard Gold tá certo? veja comigo na tela do vídeo os benefícios primeiro do Santander SX Visa Gold renda mínima para ter o cartão SX sendo correntista do Santander 500 reais e não correntista do Santander 1.045 tá certo? anuidade do cartão SX 12 parcelas de 33 reais e 25 centavos para você ficar livre dessa anuidade você precisa gastar por mês em faturas 100 reais ou mais ou ainda você precisa cadastrar o CPF e celular com chave PIX no Santander ou seja existe duas formas de você ficar livre da anuidade ou gastando 100 reais por mês ou se você levar o CPF e o celular como chave PIX para o Santander você nunca mais pagará anuidade do cartão Visa Gold SX Santander também você pode ter aí o cartão adicional pagando anuidade de 12 parcelas de 16 reais e 67 centavos lembrando que se você gastar 100 reais ou mais tanto você titular quanto os adicionais não paga anuidade ou se levar o CPF e o telefone para a chave PIX no Santander também isenta anuidade do titular e os adicionais o cartão também dá desconto em cinemas parceiro do Santander e teatro do Santander também o cartão tem como você pedir aumento de limite pelo aplicativo no EI você pode alterar o limite diminuir o limite a hora que você quiser além de ter o cartão virtual também para você fazer compras com maior segurança ativar aí o serviço de viagem também no cartão e o cartão vem com a tecnologia contactless por aproximação sendo Visa Gold além disso o cartão também trabalha com a versão Mastercard Gold sendo o Visa o carro forte do cartão SX mas também eles trabalham com o Mastercard Gold tá certo? o cartão não tem programa de pontos como também o Mastercard Gold não tem veja agora então os benefícios que o Visa Gold tem junto ao SX veja garantia estendida original serviço de assistência em viagem proteção de compra proteção de preço saque emergencial e cartão emergencial estes são os benefícios que o Visa tem além do Vade Visa e Visa Checkout tá certo? agora caso você é um cliente Santander e tem o Mastercard Gold SX então os benefícios seriam surpreenda Mastercard proteção de compra proteção de preço seguro garantia estendida e Global Service estes são os benefícios que o Mastercard Gold SX tem pra você também tá certo? agora o benefício do cartão do Nubank o Mastercard Gold ou também o Mastercard Platinum caso você queira comparar também vamos então comparar agora os benefícios que o Nubank tem no Mastercard Gold veja surpreenda a Mastercard proteção de compra proteção de preço seguro garantia estendida e Global Service caso você seja um cliente do Nubank Platinum você teria o seguro de viagem concierge seguro de automóveis ofertas internacionais Price Cities Global Service e surpreenda Mastercard esses são os benefícios os dois benefícios do cartão Nubank Mastercard Gold e Mastercard Platinum tá certo? o Nubank tem um programa de ponto chamado Reroads que foi desativado na data de hoje sendo dia 26 conforme já fiz um vídeo e também vocês irão receber essa informação tá bom? no entanto os clientes do Nubank somente quem tem o programa Reroads pode usar quem não tem não pode contratar conforme esta nota dos atendentes do Nubank que eu estou mostrando pra vocês que é impossível novas contratações pelo Reroads ou seja o cartão Nubank Reroads não tem mais porém vai passar por uma transformação em cashback que será o vídeo que nós iremos preparar pra vocês referente ao Mastercard Black Ultravioleta que o Nubank lançará pra vocês aí tá certo? bem como não tem benefício também a não ser o programa Reroads mas você era obrigado a pagar R$190 por ano ou R$19 por mês na fatura do cartão Nubank ou seja o programa de pontos você era obrigado a pagar ele só era vantajoso para clientes que tinham gasto superior a R$1600 conforme o próprio Nubank fez a conta dando então a possibilidade para os clientes que gastam mais de R$1600 ter a possibilidade desse cartão Nubank com o programa Reroads desde que você pagasse essa mensalidade R$19 por mês ou pagando R$190 por ano e agora colocando pra vocês os dois benefícios do Visa Gold e Mastercard Gold veja pra vocês verem quais são os dois melhores cartões juntos veja o Mastercard Gold Nubank teria o Surpreenda Proteção de Compra Proteção de Preço Seguro Garantia Estendida e Global Service agora o Visa Gold do SX teria a Garantia Estendida Original Serviço de Assistência em Viagem Proteção de Compra Proteção de Preço Saque Emergencial e Cartão Emergencial dando aí para o Santander além de desconto em cinemas e teatros dando para o Santander a melhor performance mesmo ele cobrando anuidade você pode ficar livre da anuidade gastando R$100 ou mais e ainda ter a possibilidade de levar a chave PIX CPF, telefone isentando a anuidade do cartão também lembrando que o cartão vem com limite pré-estabelecido e aí você vê no vídeo que o próprio Santander ataca também falando ter um cartão sem anuidade com limite zero ou seja eles estão zoando sobre os R$50 que o Nubank vem dando aos seus clientes então está aí para vocês essa comparação para que vocês entendam entre o SX e o Mastercard Gold do Nubank logicamente que o Visa Gold ele tem mais benefícios conforme mostrei para vocês ele dá essa ênfase aí melhor para o Visa Gold e se eu colocar aqui o Visa Platinum também caso vocês queiram contra o Mastercard Platinum também você veria que o Visa Platinum teria outros benefícios melhores que no caso o Mastercard Platinum só para que vocês saibam deixa eu mostrar para vocês os benefícios do Visa Platinum para que você conheça o que tem no Visa Platinum e o que não tem no Mastercard Gold veja Concierge Visa Luxury Hotel garantia estendida original serviço de assistência em viagem emergência médica internacional Visa Digital Doctor proteção de compra proteção de preço saque emergencial e cartão emergencial esses são os benefícios do Visa Platinum no entanto nós estamos falando do Visa Gold contra o Mastercard Gold tanto o Mastercard Gold como o Mastercard Gold do SX também tem os mesmos benefícios no entanto o Santander tem aí a vantagem do cinema teatros que ele tem para o seu cartão além de promoções que eles lançam durante o ano onde os clientes do SX também podem participar dando aí o Santander essa vantagem essa ligeira vantagem perante ao Mastercard Gold e Visa Gold contra o Nubank tá então no programa que você viu aí nesse comercial onde o Santander fala sobre o Nubank você viu aí que ele leva uma vantagem realmente dando aí o ataque perante aos limites baixos que o Nubank vem dando aos seus clientes e falando que o cartão não tem benefício nenhum por ele não ter anuidade nenhuma tá então fica essa nota para vocês verem referente a essa guerra aí do Santander contra o Nubank no caso nesse comercial que foi dado essa matéria aí tá certo pessoal eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo aqui no canal cartões de crédito alta renda vamos para os abraços então Catainan Santos um grande abraço Isaac da Silva um grande abraço Clodoaldo dos Teclados um grande abraço Marcos Vinícius 01 um grande abraço Kennedy Silva um grande abraço para você também pessoal eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo até o próximo fiquem com Deus Transcrição e Legendas Pedro Negri